O sistema de cotas na Unifesp destina 50% das vagas de graduação para estudantes que vieram de escolas públicas. Esse percentual é dividido entre as pessoas que se enquadram nos critérios étnicos-raciais, de renda e de deficiência. As cotas étnico-raciais são um instrumento de ações afirmativas. Elas buscam reparar as distorções históricas causadas pela exclusão social das populações negras e indígenas e também pelo racismo estrutural existente na sociedade. A reserva de vagas é um direito constitucional garantido pela Lei nº 12.711, de 2012. Neste vídeo, nós vamos falar sobre as cotas étnico-raciais e também sobre as bancas de heteroidentificação. Para entender melhor como as cotas funcionam, é preciso conhecer a diferença entre raça e etnia. Raça é uma construção social que se baseia no agrupamento de um grande número de pessoas com fenótipos semelhantes, ou seja, características físicas visíveis. Já a etnia diz respeito aos grupos sociais cujos indivíduos possuem origem e cultura em comum e também traços físicos semelhantes. A classificação de cor ou raça do IBGE é a seguinte, amarela, branca, indígena, preta ou parda. As cotas étnico-raciais são destinadas apenas às populações indígenas, pretas e pardas, considerando que a população negra é formada por pessoas pretas e pardas. Estudantes que optam pelo sistema de cotas na Unifesp devem realizar a autodeclaração, identificando-se como integrante da população negra ou indígena, lembrando que os procedimentos para a verificação da matrícula são diferentes para cada grupo. No caso de estudantes que se autodeclaram indígenas, são solicitados dois materiais. Um vídeo com a autodeclaração, cujas instruções estão em edital e um documento que comprove a origem indígena. É esse documento que efetivamente valida a autodeclaração. Para comprovar a origem indígena, pode ser apresentada a Certidão FANI, Registro Administrativo de Nascimento Indígena, que é emitido pela FUNAI para testar o pertencimento ético de uma pessoa a um determinado grupo. Também pode ser apresentada uma carta de recomendação. Esse documento é emitido por lideranças reconhecidas, anciãos e anciãs indígenas, reconhecidos e reconhecidas, personalidades indígenas de reconhecida reputação pública, ou também por órgãos indigenistas. Para confirmar a autodeclaração racial de pessoas pretas ou pardas, existem as bancas de heteroidentificação. Heteridentificação é o reconhecimento por outra pessoa. Além da autodeclaração apresentada, outras pessoas realizam uma avaliação para reconhecer a raça de quem pretende ingressar na Unifesp por meio do sistema de cotas. As bancas de heteroidentificação são ferramentas essenciais para que não existam fraudes. Elas foram criadas em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal. Na Unifesp, as bancas de heteroidentificação são formadas por cinco servidores e servidoras com formação específica para atuar nessas comissões, que avaliam exclusivamente os fenótipos dos candidatos e candidatas. A matrícula de quem se autodeclara pessoa preta ou parda só é efetivada depois que a banca de heteroidentificação reconhece as características como compatíveis com os povos negros africanos ou afro-brasileiros. Se a pessoa autodeclara-se parda, mas não possui fenótipos negros ou afro-brasileiros, a matrícula não é efetivada. É importante lembrar que a ancestralidade, ou seja, ter pais ou avós negros, ou estudos genéticos, por exemplo, não são critérios considerados para avaliação. A Unifesp reafirma o seu compromisso com a transformação social no Brasil por meio das ações afirmativas, reconhecendo o direito e garantindo o acesso às cotas. Leia o edital do vestibular e atente-se às regras. Mais informações estão no portal do Vestibular Unifesp, ingresso.unifesp.br. Você também pode entrar em contato pelo e-mail vestibular.unifesp.br Seja consciente desta luta antirracista. Faça sua autodeclaração com responsabilidade.